Vai namorar comigo sim, vai comigo igual nós dois não tem Se reclamar cê vai graçar também, vou comunhão de vez Seu coração é meu e meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai comigo igual nós dois não tem Se reclamar cê vai graçar também, vou comunhão de vez Seu coração é meu e meu é seu também, vai namorar comigo sim Eu sabia que eu tô com ela Vou te acabar com essa pessoa da sua irmada Se me dá o do de praé, vou colocar de ressargar Vai namorar comigo sim, vai comigo sim, vai comigo sim